Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar conosco ligando 3307-3951-3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Olha só, vou mostrar pra você que está em casa, hein? Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Olha aqui, olha só que legal. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 0,25 centavos. Isso mesmo, com apenas 0,25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. não. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e hoje eu vou mostrar pra você o sabor limão. É o meu preferido, viu? Aliás, é um dos meus preferidos, porque o outro preferido meu é o sabor nordeste. Com esse aqui, aquele franguinho fica, olha, uma delícia. Com aquele gostinho de limão no fundo. 11 sabores e você pode variar e pode repetir. 11 horas e 31 minutinhos. Você que está aí do outro lado, não se esqueça que você mandando a sua foto, aquela foto super criativa, com aquele prato suculento, feito com Sazon. Para o telefone 993-29-6085, pode ganhar um tique. O tique, olha o outro tirando o gandinho aqui. Um kit. Não é ticket, é um kit. É cheio de graça. Ganha um kit no final da semana. Toda sexta-feira tem um kit especial pra você que participa da promoção Sazon. E amanhã, tomorrow, amanhã, vai ter resultado da promoção, viu? Quem foi que levou o fogão? Cadê a foto criativa que levou o fogão? Amanhã você vai saber. Acompanhe o programa amanhã que você vai ficar muito por dentro. E você que está querendo levar o kit pra casa, mande a foto. 993-29-6085, Sazon. É muito amor na sua comida. É muito sabor na sua comida. Amaral, é contigo. 11 horas e 32 minutos, depois da dica especial da Márcia Lasmar. Você que nos assiste vai ter informações direto de Parintins. Quem vai trazer as informações pra gente na tela do Agora é Tadeu de Souza. Sobre o caso envolvendo um comerciante peruano acusado de estupro. Só que tudo isso não passava de uma farsa. Tadeu de Souza na tela pra gente. Olá, Tadeu. Alô, Márcia. Alô, Amaral. Alô, amigos de Parintins, radicados da capital do estado, que acompanhe o programa da comunidade. Amaral, acaba de sair aqui da terceira delegacia interativa de Parintins, o senhor Juan Carlos Tápia Carril, comerciante peruano, de naturalidade peruana, que estava sendo acusado de estupro de vulnerável. Ele finalmente foi inocentado, comprovou-se que ele foi vítima de uma armação, mas a história ainda não acabou. A ex-mulher dele acompanharam deste senhor que você está vendo aí no vídeo, o senhor José Soares. Eles não devolveram a mercadoria que levaram da residência do senhor Juan Carlos. Tudo isso aqui está faltando? Toda esta relação que estou aqui tipei para mandar aqui ao delegado, tudo isso que está faltando é muita mercadoria. Foi um furto armado por eles para ficar com todas as minhas coisas. Obrigado aqui ao senhor Juan Carlos Tápia Carril. Agora, Amaral, vamos mostrar a casa dele. Olha como ficou a pequena loja do comerciante logo depois da sua prisão na semana passada. Esta senhora que está aí no vídeo, a senhora Márcia Velasco, acompanhada desse senhor, o senhor José Soares, foram à casa dele, foram à loja dele meia-noite, usaram o nome do juiz, usaram o nome do delegado e arrebentaram a porta, arrombaram e levaram toda essa mercadoria. Ela se defende, ela diz que não praticou isso. Veja o que ela diz. Eu peguei o que me mandaram pegar, certo? Eu não roubei. E ainda estão dizendo que meu companheiro, que é minha esposa agora, que ele roubou, arrombou. E agora, Amaral, a polícia vai apurar essa situação para, naturalmente, fazer com que o resto da mercadoria seja devolvida. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigado, Tadeu. Veja só a situação, né? Mais uma vez, Tadeu de Souza nos atualiza deste caso. Agora, quem estava apontando o dedo é que é suspeito, porque simplesmente entraram na casa e no comércio do pobre do peruano comerciante e fizeram a limpa. Tem uma lista ali, olha só a lista. Olha só a lista do que foi levado aqui do comércio do seu Velázquez. Olha só o que foi levado do comércio dele. Não é seu Velázquez. Velázquez é o sobrenome da mulher. É isso mesmo. Coloque ela para mim aí, diretor, porque ela é a principal suspeita. E outra situação é a seguinte. É que ela ainda diz, não, eu fui lá. Eu só levei o que disseram para eu levar. Levou sem autorização. Se apropriou indebitamente, Marcia Lásmar. Eu fico perguntando, eu fico me perguntando, quem foi que mandou essa mulher pegar o quê de lá? Porque quando a justiça determina... Vamos rapidinho, só para o diretor ficar sabendo. Os dois, né? A dona Márcia Velázquez, é isso, é? O nome dela é esse? É Márcia Velázquez? Tem que estragar a categoria. E o seu... Não, de jeito nenhum. Esse aqui, sabe como é conhecido esse rapaz aqui lá em Parintins, diretor? O seu corujito. O seu corujito, que é conhecido dessa maneira lá em Parintins, segundo informações do nosso correspondente, ele, observe bem, ele é irmão de um traficante de drogas de Parintins. Então já não é uma pessoa que se possa confiar. E aí entrou na casa do comerciante. Continua teu comentário, Márcia. E aí a mulher vem e diz, eu só peguei o que me mandaram pegar. Quem é que manda pegar as coisas dos outros? Faça-me o favor. Quer dizer que te mandam pegar as coisas dos outros, te mandam roubar, você vai lá, rouba e depois vem com esse argumento, querendo sair da enrascada que você mesma se colocou? Faça-me o favor. Ninguém pode entrar na residência de ninguém e pegar nenhum tipo de objeto, a não ser que seja por ordem judicial. E quem pega não é nem a vítima, nem o autor, é o oficial de justiça. Quem cumpre mandado da justiça é o oficial. O bem é apenhorado ou é apreendido ali, vai pra onde é que tem que ir, que fica sob a responsabilidade do Poder Judiciário. E aí sim, agora, vem com essa história de entrar. Ela se aproveitou, ela inventou uma história mentirosa, Amaral. Inventou uma história mentirosa. O pobre do comerciante foi preso. Ela aproveitou o momento em que ele estava detido porque a polícia fez certo e tem que deter. Olha a acusação. Era a acusação de estupro de vulnerável. E a polícia teve que deter o homem pra poder averiguar e ver se essa história era verdadeira ou não. Concluiu que a história não era verdadeira quando o homem voltou pro comércio, tinham levado tudo e agora vem com essa história de eu só levei o que me deixaram. Vai responder criminalmente por furto. Ela tinha chave, Amaral. O Tadeu disse se ela entrou, se ela arrombou a porta ou se ela abriu a porta com uma chave. Arrombada, foi arrombada. Foi arrombada, não é nem furto, é assalto. Assalto. Vejam vocês, ela roubou a casa do homem, porque arrombou a casa. Ela usou a violência pra poder entrar na residência do ex-marido. Então vê aí o plano diabólico que eles planejaram, que eles arquitetaram, pra poder dar um prejuízo de uma lista enorme. Põe a lista aqui pra mim. Põe a lista rapidamente aqui pra mim. Olha a lista do prejuízo do comércio. Olha só. Olha a lista. A gente vê ali que tem cabo pra DVD, tem chip, tem um monte de coisa, dúzias de carteira de bolsa, uma série de coisas aí que era a propriedade dele, que ele usava ali no mercadinho, ali no centro comercial dele. Um absurdo. Ele arrombou uma raquete pra matar a Carapanã também? É, Marcela. Tinha tudo isso. Era uma venda, né? Um pequeno comércio lá. E roubou também a máquina de xerox. Um prejuízo enorme, Amaral. E agora, quem era a vítima virou autor. E autor de vários crimes. Porque a gente não pode esquecer também que ela também vai ser processada por denunciação caluniosa. Porque ela inventou uma mentira, usou o poder judiciário, usou a polícia, a delegacia, pra poder fazer, arquitetar esse plano dele. E o poder judiciário, e a delegacia, o delegado, e todos os investigadores não estão ali pra ficar resolvendo picuinha de ex-mulher não, viu, Amaral? 11h39 aqui na capital. Olha só a situação que a gente vai contar agora pra você que nos acompanha, que vem lá do Lagoa Verde, lá no Crespo, zona sul da capital amazonense. Um homem acabou entrando em um quarto, numa kitnet, onde estava uma mulher. E me dá a imagem dele logo aqui, diretor. Me dá a imagem dele. Este homem aqui, olha, que aparece nessa imagem, feita por uma câmera de segurança, que fica nas proximidades da casa. Ele entrou na kitnet. Quem conhece esse daqui sabe quem é e tem a obrigação, observe bem, de denunciá-lo à polícia. Porque ele entrou na kitnet, onde estava uma mulher, levou notebook, bolsa, o que ele conseguiu carregar e, não satisfeito, ainda cometeu um crime de estupro. O caso foi denunciado ao 7º Distrito Integrado de Polícia. A polícia está à procura dele, só que ele não imaginava que, mesmo saindo sorrateiramente da casa da mulher, havia uma câmera pronta a flagrá-lo. Ele foi flagrado e agora a polícia está à procura deste homem aqui. Quem puder ajudar a encontrá-lo, ele é suspeito de ter cometido um estupro. E além, é claro, de ter cometido assalto também. Ele entrou na casa, levou notebook, bolsa e estuprou a mulher que estava no local. Alô, 7º Distrito Integrado de Polícia, vamos trabalhar para encontrar este homem aqui, coletando informações da vizinhança. Ele precisa ser encontrado o quanto antes e está aqui a imagem para ajudar você que está aí do outro lado a, principalmente, levar informações até a polícia que dêem conta deste sujeito aqui, que aparece na imagem e que é suspeito de estupro, é claro, também, dentre outras coisas, de ter roubado um notebook e uma bolsa. Obrigado pela sua audiência. Coloca o horário na tela, 11 horas e 41 minutos. Você que nos acompanha em Parintins, Tefel, obrigado pela audiência de todos os dias. Vamos acompanhar agora, Marcia Lasmar. Infelizmente, né, na segunda-feira, a gente acaba trazendo aqui as informações dos homicídios do fim de semana, Marcia. Pois é, Amaral, o fim de semana foi violento, pelo menos 5 homicídios registrados. E quem vai trazer as informações pra gente agora, aqui na tela, é a repórter Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Marcia. Olha, durante o fim de semana foram registrados 5 homicídios, só entre a madrugada de domingo até a manhã de hoje. Dos casos que mais chamaram atenção estão o de um homem que foi esquartejado. O corpo do ex-presidiário Paulo Pereira Jurema Neto, conhecido como Pesão, de 25 anos, foi encontrado esquartejado e dentro de sacos, na Rua 5, no bairro Amazonino Mendes. O tronco do corpo foi localizado minutos depois no Igarapé do Multirão. E ainda na tarde de domingo, o vendedor Fernando Reis de Abreu, de 55 anos, foi morto com uma facada na barriga durante uma bebedeira no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus. A vítima seria homossexual e teria tido um desentendimento com o autor do crime, que teria exigido dinheiro em troca de sexo. Ainda na tarde de domingo, Thomas Alves Borges, de 26 anos, foi executado com três tiros na cabeça e uma facada no braço direito, em uma casa de construção no bairro Grande Vitória, também na Zona Leste. O crime teria relação com o tráfico de drogas. E ainda na noite de domingo, mais duas mortes foram registradas, sendo uma no bairro Cidade de Deus e outra no coroado Zona Leste da capital. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana Santos. Você vê aí o balanço de homicídios, o que aconteceu no fim de semana. A gente traz pra você aí como a cidade, infelizmente, traz aí essas informações. E um dos homicídios que mais nos chamou a atenção, infelizmente, foi esse homicídio, com requintes de crueldade. A gente verifica aí um trabalho paciente, né, do autor desse crime aí, cruel. Ele simplesmente esquartejou, retirou os membros aí da vítima, a cabeça, deixou o tronco separado dos membros. Uma violência sem tamanho. E o Agora Impresso traz pra gente, informando que esse rapaz aí, essa vítima, pode ser filho de um policial civil. Então, tudo isso tem que ser investigado. Saber, entender aí. A polícia tem que avaliar se ele foi vítima de vingança, se não foi vítima de vingança, pra poder chegar à elucidação do caso. E mais casos ainda de bebedeira que, infelizmente, terminou na violência e terminou em homicídio. A gente traz aí uma semana de reflexão, tá todo mundo falando da Semana Santa. Hoje mesmo a gente vai trazer aí a missa de Ramos, que aconteceu ontem. Então, é um momento em que a gente precisa refletir a conduta da nossa história. Tem que saber exatamente o que tá fazendo, né? Aqui a gente não discute opção sexual nem nada disso, discute a violência que determinadas diversões acabam acarretando e tirando a vida das pessoas. E a gente não discute se quem tá bebendo é a vítima ou se não é. A gente discute que o meio em que se vive e o resultado é que não pode acontecer. Porque quando acontece o homicídio, todo mundo se incomoda. Não se incomoda quem tá só a família, quem é a família ou quem é ali o parente daquele morto, não. Todos nós, a gente quer viver numa sociedade que não tem esse tipo de ocorrência. Que não tem homicídio, que não tem execução, que não tem assalto, que não tem estupro. Porque é uma sociedade segura e uma sociedade tranquila de se viver e para se viver. E infelizmente a gente traz esse balanço aí chamando alerta. Trazendo à população, mais uma vez, a consciência. A consciência de que quer beber, bebe em casa, bebe com tranquilidade, mas não vai arrumar briga na rua pra acabar, infelizmente, morto. Amaral. O cara que faz um negócio desse aqui, ele bota a culpa na bebida, ele é um covarde. O culpado aqui não tem nada a ver com a bebida. Tão somente ele é mal, ele tem a maldade na vida dele. E o resultado dessa maldade tá aqui. O cara é o próprio açougueiro do satanás, meu. Pra pegar uma vítima e transformá-la, retaliá-la, né? É deixá-la, infelizmente, reduzida a pedaços. Foi o que ele fez. E está sendo procurado pela polícia. Existem inúmeras suspeitas e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou até estabelecer um prazo aqui, confiando no trabalho da delegacia especializada em homicídios e sequestros. Hoje é dia 30. Em cinco dias a equipe apresenta. Em cinco dias a equipe da DHS apresenta esse aqui, olha. O responsável por esse crime aqui. O açougueiro do satanás que fez isso em plena Semana Santa, reduzindo uma pessoa a pedaços de carne. É um absurdo. O ponto que chega a frieza humana na hora de realizar um crime. E tá aqui. A prova tá aqui, infelizmente, na tela do programa da comunidade. São 11 horas e 46 minutos. Tira essa imagem da tela aí, Cristiano. Infelizmente, a gente começa a Semana Santa, né, trazendo esse tipo de informação. Quem dera também, quem dera que o criminoso pudesse parar por uma semana. Não é verdade? Podia lançar o desafio do crime zero. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É absurdo o que acontece todos os dias por pessoas motivadas pela criminalidade, pelo tráfico de drogas, pela disputa de território para vender entorpecentes na capital e que matam. Hoje não estão simplesmente matando e executando. Estão deixando recados com essas mortes. E um desses recados é uma pessoa completamente esquartejada. É uma pena que isso aconteça na nossa cidade. São 11 horas e 47. Tá pronta, Marcelo Asmar, trazendo um dica. Recado especial pra você que nos acompanha. Amaral, deixa comigo. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso, cansaço das pernas. Vejam como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça a Varicel, não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcinho. 11h48, ainda nesta edição, as informações sobre o Agora é Festa, o primeiro deste ano. A quarta edição que retorna à Zona Leste com força total e leva milhares à Avenida Itaúba. Curta um pouquinho que o programa da comunidade volta já, já. A pré-sc preserve. E aí Jornal de Minharesença E aí E aí Obrigado.